Graças e paz, queridos. Muito bom, bom estarmos na presença do Senhor, não é? Coisa linda, maravilhosa. Aos irmãos que estão aqui, são bem-vindos. E os que estão em casa, nos ouvindo também, são bem-vindos. E que a graça do Senhor possa nos alcançar cada dia mais, com mais firmeza em nosso andar, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja engrandecido. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus na carta aos Romanos, no capítulo 5. Romanos, capítulo 5, ele diz, Sendo, pois, verso 1, né? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, Por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, a qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. Coisa linda, não é? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Entrada pela fé a esta graça. Irmãos, esta graça manifestada na pessoa de Jesus Cristo é algo tão profundo, tão maravilhoso, né? Tão elevado que nós que fomos ensinados e recebemos outro evangelho, é até difícil, né? Para nós vermos tanta graça nessa palavra do Senhor. Então, ele diz, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Verso 2, né? É graça. Entrando pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, né? Estão no versículo 2, né? Então, nós estamos firmes nesta graça, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E não somente isto, verso 3, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Geralmente, os irmãos vêm e falam comigo, pastor, eu estou precisando de paciência. Sabe que quem produz a paciência na minha vida e na sua? A tribulação. Então, se você já está meio atribulado, vai ficar mais atribulado ainda, não é? Porque é algo que Deus usa para fazer essa obra em nossa vida. Ele diz que a tribulação produz a paciência. E a paciência, que pouca gente tem, não é? Geralmente, o povo está tudo de pavio curto. A paciência, para nada, quase, não é? Então, a paciência, a experiência e a experiência, a esperança. É uma escada para subir, não é? Que vai de degrau em degrau, subindo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E a esperança, não traz confusão, porquanto o amor de Deus, está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Isso aqui é uma coisa sobre-excelente, não é? Muita gente fica pedindo, não é? O derramamento do Espírito. Mas a Bíblia diz, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado. Quando foi derramado? No dia do Pentecoste. Foi derramado aquele dia, é nosso, é herança nossa, é para ser possessão nossa, não é? O Espírito morando em nós é uma glória tremenda, é uma graça muito grande da parte de Deus, que a maioria da igreja não entende, não compreende, não foram ensinados a receber isso por essa graça que Deus está apresentando a nós pelo seu Espírito Santo que nos foi dado. Não custa nadinha, não tem que pagar nada. Não, você para receber tem que fazer isso, fazer aquilo. Não tem que fazer nada, tem só que receber, crer. E receber. É graça? É graça sobre graça, não é? Então ele diz, verso 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Outra parada dura, não é? Porque quando a gente está falando do Evangelho de Cristo para as pessoas, geralmente as pessoas se acham tão boas, tão... sem quebrar um prato, não é? Mas, na verdade, a Bíblia diz que, estando nós ainda fracos, Cristo morreu o seu tempo pelos ímpios. Então, é melhor você vir à presença de Deus como ímpio para receber essa graça do que você achar que é bom e que você merece. Isso aqui é dado por graça, é dado para quem não merece. Graça quer dizer isso, é um presente que Deus deu a quem não merece. Deu para entender? Então, se você é ímpio, você não merece, mas Ele deu a você. Então, quem pode ler para mim em Galatas... Pastor Francisco, não é? Galatas 4.4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, sob a lei, embaixo da lei. Então, na plenitude dos tempos, na plenitude de Deus, Deus enviou o seu filho ao mundo para buscar, como Ele disse na casa de Zaqueu, buscar e salvar o que se havia perdido. Aqui está, então, os ímpios, que Deus vem buscar pela sua infinita graça. 4.25 desse mesmo livro, não sei nem virar a página, 4.25 diz assim, o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Ele veio na plenitude dos tempos, mas morreu por nossos pecados, se entregou por nossos pecados, se entregou para pagar a nossa dívida, uma dívida muito alta. Só o sangue de Jesus teve condições de comprar novamente para Deus, o homem caído. porque toda a raça de Adão está caída, caiu lá desde o princípio, não é? Verso 7 diz assim, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Agora, morrer pelos ímpios, pelos pecadores, é só mesmo essa graça abundante de Jesus, maravilhosa graça. Não, não tem nenhum bom, estão todos caídos, mas como até nos púlpitos se ensina que todos nós somos a imagem e semelhança de Deus, o que não é verdade, a maioria acha que é gente boa. E às vezes, quando você mexe na ferida, ele fica bravo, pula, não gosta, reage, mas na verdade, é a natureza caída, é a natureza caída que é brava, ela é brava mesmo, ela se ofende, ela é violenta, ela até agride, mas a Bíblia diz no verso 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, olha só, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Hoje não devemos ser mais pecadores, mas éramos pecadores, pecadores, nascemos pecadores. Então a Bíblia diz, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele, seremos salvos da ira. Essa palavra ira aqui, é condenação eterna. Pode ir lá no original, você vai encontrar lá, é condenação eterna. Fomos reconciliados com Deus. A Bíblia diz aqui, logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 3,25, Ele diz, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Olha aqui. Olha aqui. Está tudo aqui. O qual Deus propôs para propiciação. Propiciação, sabe que essa palavra propiciação, Ele mesmo se ofereceu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A propiciação é a oferta que era dada na antiga aliança. Se ofereciam os animais, propôs por si mesmo fazer essa obra redentora. É redentora, é salvadora, é purificadora, é santificadora, é gratificante este amor que Deus propôs pela fé no seu sangue para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Porque muitos de nós pecamos que deveriam ser mortos, fulminados, mas Deus na sua graça, no seu amor, Ele foi nos tendo paciência até chegarmos a recebermos essa graça e sermos lavados e purificados no sangue de Jesus. Efésios 2,13 Você pode ler para mim, por favor? 2,13 Mas agora em Cristo Jesus Olha, vós que antes estáveis longe, mas pelo sangue de Cristo chegastes perto, chegastes junto ao Senhor, junto ao Salvador, junto a receber vida e vida eterna e escapar da condenação eterna. Porque muitas vezes a gente fala do céu, com um lugar lindo, de ouro, tal, tal, mas o céu com toda a sua beleza, com toda a sua grandeza, vai ficar bem ofuscado com a vida eterna. Já pensou, Nilo? Nunca mais vivendo para todos sempre. Agora, quem receber também a condenação eterna, vai viver também eternamente, mas a Bíblia diz no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Não é? Então, aqui é para a gente abrir os olhos para ter entendimento. Hebreus 9,14 e 1 João 1,7 o outro abre, o Nilo abre para mim. 9,14 Francisco. Isso. 1,7 1,1 João. Quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo e imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, das obras praticado nas trevas para servir ao Deus vivo. Deus vivo. Esse Deus que nós cantamos aqui, Ele é vivo e Ele fez promessa. Quando tiver dois ou três reunidos em seu nome, Ele está no meio. Não é estarei, eu estou, irmão. Estou é estar mesmo. e estarei e pode ser que a hora que Ele quiser Ele vem. Mas Ele diz, tiver dois ou três reunidos aqui, dois ou três reunidos na sua casa, dois ou três reunidos embaixo de uma árvore, dois ou três reunidos em qualquer lugar desse mundo, em nome dEle, Ele está no meio. Que coisa gloriosa, não é? A gente não sabe dessas coisas, irmão, a gente não crê nessas coisas. Mas é promessa, promessa que Ele fez quando estava aqui. 1 João 1,7 Ele diz, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de quantos pecados? Todos os pecados. E aquele também, e aquele também, precisa ver, não é? Ele diz aí, se confessarmos os nossos pecados, Ele é um nobre, não é? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo, não é? Para perdoar os pecados e e nos purificar de toda injustiça. Que coisa linda, não é, Mons? Tem que consertar, porque você pode também abrir Romanos 2,16, não é? para não pensar que a gente está falando da graça e você pode viver na desgraça, viver no pecado. O dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. olha a a graça de Paulo, não é? Porque Paulo, ele fala o meu evangelho porque ele fala, eu recebi direto do Senhor. Ele não recebeu de Pedro, Tiago, João, de Irceu, de ninguém, ele recebeu do próprio Jesus Cristo. Ressuscitado, exaltado em glória, mão direita do Pai, com todo poder no céu e na terra, falando com esse homem de Deus. E ele fala, segundo o meu evangelho, é um evangelho poderoso. Você pode ver que é o evangelho puro. É o evangelho que tem coisas ocultas, coisas não reveladas, tem bastante coisa revelada que ele revelou, mas tem muita coisa que está para ser revelada para nós. Nós é que temos que trazer isso à luz dessa graça da palavra de Deus. E a maioria das pessoas gosta hoje tudo de comer mastigado, não é? Então, entra em um lugar, acha uma mensagem, entra em outro lugar, acha outro, acha uma mensagem minha bonita, ele prega, acha que é ruim, e não prega. Então, mas não é assim. Eu, por exemplo, quando venho para falar com os irmãos, eu fico em cima disso aqui. Estou já há alguns dias na palavra e você diz, quando a gente vai falar, tem coisas que a gente fala que a gente nunca falou e tem coisas que a gente precisa ensinar para a igreja, porque é a herança da igreja, é a bênção da igreja. Então, pode ler para mim, por favor. Galatas 1, 11 e 12. Mas fácil de saber que esse evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não recebi nem recebi, nem aprendi de homem algum. Mas pela revelação de Jesus Cristo. Se eu, quando me converti ao Senhor, se tivesse mais luz para ficar nessa palavra, tinha sido uma bênção, porque eu caí em cima de livros, livros daqui, dali, eu li centenas de livros. e cada um diz uma coisa. Mas a maioria não fala da graça de Deus. Todo mundo fala sem fazer cinco coisas, tem que fazer dez coisas, tem que fazer coisas, tem que fazer coisas. Tem que pagar o preço e quem paga preço paga mico, porque tudo está pago. Tudo está pago. Há dois mil anos, a nossa conta, a conta de toda raça de Adão está paga. Está consumado. E nós estamos esperando o quê? Ah, que Deus são anjos. Não, irmão. Pode até descer o anjo, mas não é para descer o anjo. A bênção mesmo é essa presença do Espírito Santo morando em mim, morando em você. esse Espírito revelando para mim e para você as grandezas de Deus que estão encobertas. Aquilo, 2,9 de 1 Coríntios, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subir ao coração do homem são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quer dizer, tem as pessoas que logo vêm rebater. Mas a Bíblia diz que Deus não faz excepção de pessoas, não faz. Mas eu faço a diferença e você faz a diferença. Quem é pai aqui, é mãe, sabe o que eu estou dizendo. Quem tem dois filhos, quem tem um só, ele vira ídolo. Mas quando tem dois, três, quatro irmãos, você vai ver a diferença de cada um deles. e vai ver a preferência dos pais para com os filhos. Ah, mas eu não faço acepção. Lógico que faz. Eu e minha esposa procuramos nunca fazer, mas ele sabe o que ele faz. Aquele que é obediente, aquele que você não precisa estar toda hora disciplinando. A gente chama bezerrinho de ouro. e os outros que estão toda hora entrando na vara ou entrando na... Hoje ninguém apanha mais, só nós. Mas o negócio é sério. Então, você faz a diferença. Você fica na presença de Deus, em vez de ficar na internet, em vez de ficar na televisão. Todas essas coisas eu já fiz também. Não pensa que eu não fiz. Já fiz também. Mas hoje... Não é dizer que eu não vejo as coisas, mas é muito pouco. Televisão faz um bom tempo que eu não quero nem saber. não é? Agora, o que aconteceu com isso? Eu estou crescendo cada dia mais. Não é? Apesar de ser um anão ainda, eu estou crescendo. Não é? Então, ele diz no verso 10, porque... 5, 10, Romanos, porque se nós sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho. Olha, irmãos, ser reconciliado com Deus ou por Deus pela morte do seu filho. Veja só. Pela morte do seu filho era para mandar todos nós para o inferno, para o lado do fogo. Que a morte de Jesus foi cruel, mas Deus permitiu que o seu filho fosse a morte para que eu fosse salvo, para que você fosse salvo, para que toda a raça de Adão alcançasse o perdão do Senhor. Ele só não recebe porque nem sabe que estão perdoados. Porque cada um de nós quase quando vai pregar começa a dizer você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem, 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 que ele fica sem ouvir em tempo, porque até o dinheiro eles tomam. mas isso aqui recebemos de graça para dar de graça, não é? No verso o 10 de novo ele diz porque se nós sendo inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho muito mais estando já reconciliados seremos salvos pela sua vida. Comunhão com o Senhor. Não é? Comunhão com o Senhor. E não somente isso mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Reconciliação com Deus. Deus nos deu a nós pastores e pregadores discípulos ele nos deu o ministério da reconciliação isto é reconciliar o pecador com Deus mas nós chegamos lá malcriadamente e mandamos camarada para o inferno. na verdade não é isso na verdade tem que haver uma graça para dizer a pessoa de que a sua dívida já está paga e a hora que você olhar para o Senhor ele é seu verso 12 diz assim pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte assim também a morte passou a todos os homens por isso é que todos pecaram vou tirar meu relógio aqui que eu até esqueci que eu tenho horário está cedo ainda cinco para as nove olha aqui pelo que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte junto a morte que ele fala aqui não é a morte física é a morte espiritual assim também a morte passou a todos os homens por isso que todos pecaram as pessoas se acham muito vivos muito espertos mas na verdade eles nasceram mortos estão andando como mulambos como difuntos pela rua para Deus a raça de Adão está morta precisa ser reconciliada com seu filho Jesus e nós somos os ministros para levarmos a palavra da reconciliação que ele pôs em nós além de pôr em nós a embaixada somos embaixadores de Cristo está em Romano 5 não 2 Coríntios 5 2 Coríntios 5 19 por aí 20 depois ele diz porque até a lei estava o pecado no mundo mas o pecado não é imputado não havendo lei quer dizer não o pecado não é cobrado não tendo lei mas sendo lei o pecado vai ser cobrado no entanto a morte reinou desde Adão até Moisés olha de Adão até Moisés e Moisés que foi dado a lei diz que pela lei ninguém foi salvo e aí Paulo diz em Galatas que pela lei ninguém foi justificado o único que cumpriu a lei foi Jesus Cristo e ele cumpriu a lei e tirou ela de circulação a lei e os profetas viu pastor Nilo e os profetas por isso que ele diz lá em Hebreus 1 1 ele diz tendo Deus antigamente falado de diversas maneiras aos nossos pais pelos profetas a nós falou-nos nesses últimos dias pelo filho a quem constituiu herdeiro de tudo por quem também fez o mundo olha coisa linda aleluia pode ler o qual pelo resplendor da sua glória o qual sendo resplendor da sua glória e expressa a imagem da sua pessoa sustentando ó irmão sustentando todo esse universo ó pela palavra do seu poder olha que ele fez ó ele fez a purificação dos nossos pecados ó assentou-se a destra da majestade nas alturas aleluia e no capítulo 8 você pode ver pra mim aí já que você está no hebreus 8 1 a suma de que temos visto é que temos um sacerdote tal que está sentado nos céus a destra do trono da majestade ó que coisa linda irmãos a glória a Deus pode dar está frio mas a glória a Deus irmãos a religião a religião cegou os homens há grandes homens de Deus andando ceguinho como cego de nascença andando com a moleta de Moisés e dos profetas e não sabe quase citar uma palavra da nova aliança feita no sangue do filho de Deus olha gente uma aliança feita no sangue do filho de Deus jogou tudo fora deixou tudo pra trás agora é fácil deixar pastor Nilo nós somos né recheados dessa dessa palavra da antiga aliança e agora nós temos que nos despojarmos delas porque nós temos uma obra muito mais maravilhosa vê pra mim o 8-6 de Hebreus mas agora ele alcançou olha um ministério muito mais excelente porque é mediador aquele que faz a mediação entre Deus e os homens com melhores com melhores com melhores com melhores melhor aliança que está confirmado em melhores promessas nós vamos ficar lá atrás ou vamos ficar aqui na frente vamos receber a graça ou vamos ficar com Moisés nas costas quem é maior Moisés ou Jesus Cristo glória a Deus não é Ricardo glória a Deus então nós vamos ter que soltar algumas coisas que está nas nossas costas está atado nas costas talvez eu mesmo pus várias coisas nas suas costas para você carregar mas está na hora de você se ver livre não é e entrar nessa graça que essa graça você vai nadar no profundo de Deus você vai no profundo do Espírito vai alcançar uma glória que você nunca pensou vai ser revelada a você ele diz assim a morte reinou desde Adão até Moisés até sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão o qual é a figura daquele que havia de vir interessante né Jesus é a figura de Jesus Cristo que é o cordeiro morto antes da fundação do mundo antes de criar o mundo Deus já fez uma aliança com seu filho que caso o homem falhasse ele viria para buscar e salvar que havia perdido e ele veio e fez essa obra e nós estamos aí amarrados estão amarrados com Moisés com os profetas com essa toma toda quando nós temos um caminho muito mais excelente uma obra muito sublime né maravilhosa é maravilhosa graça né ou graça tão maravilhosa ele diz assim mas não é assim o dom gratuito como ofensa porque se pela ofensa de um morreram muitos muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem Jesus Cristo abundou sobre muitos porque sobre muitos porque não sobre todos que a maioria não quer aliás nem na igreja a maioria quer não quer tá bom se melhorar estraga não amamos não tá bom nós estamos vivendo muito aquém do nosso chamado nós estamos vivendo muito aquém da nossa herança nós estamos vivendo muito abaixo daquilo para o que fomos chamados e olha que versículo mas não é assim o dom gratuito é gratuito não paga nada não tem nada de pôr coisa no envelope envelope grande eu oro envelope pequeno ora o Ricardo não isso não existe o Ricardo pode orar na mesma proporção que eu oro ao senhor ou até melhor é isso que nós precisamos ficar livres né porque os homens do púlpito estão no lugar de Jesus mas do outro Jesus do Jesus o acibói que eles mandam nele mas nesse da bíblia não esse aqui é fogo puro e diz mas não é assim o dom gratuito como ofensa porque se pela ofensa de um morreram muitos muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem não existe outro homem que tem essa graça só Jesus ele tem para dar para nós só Jesus tem para dar para nós amém e ele diz que abundou já sobre muitos os irmãos no princípio da igreja estavam cheios dessa graça de Deus estavam cheios dessa dádiva de Deus do Espírito de Deus não é e diz e não foi assim o dom pela o dom como a ofensa porque por um só que pecou por um só que pecou já estou desaprendendo a ler e não foi assim o dom como a ofensa porque um só que pecou porque o juízo veio de uma só ofensa na verdade para a condenação mas o dom gratuito dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação olha só muitas ofensas foi o que os homens hoje né estão em práticas terríveis mas se eles descobrirem que o pagamento foi feito a graça de Deus vai vir sobre eles tenha a condição que estiver Deus é poderoso para fazer uma obra de assombro e uma obra de espanto na vida de qualquer pessoa que se chega a ele amém porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse muito mais os que recebem abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo irmãos é para nós sermos reis aqui nessa terra reis reinando com Jesus reinando pelo dom da graça reinando com justiça né que diz aqui recebem abundância verso 17 recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo não tem outro para você reinar com ele é só Jesus Cristo pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação o juízo veio para quem para todos os homens para a condenação assim assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida lê para mim pastor Francisco 1 João capítulo 2 1 e 2 porque aqui ele está dizendo aqui um ato de justiça veio a graça sobre todos todos os homens quando eu falo que o pecado dos homens estão pagos que Jesus gritou lá na cruz pai todo está pago meus filhinhos essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis mas se alguém pecar temos um advogado para com o pai Jesus Cristo o justo olha aí de novo a palavra propiciação ele é a propiciação pelos nossos pecados não somente pelos nossos mas também de toda a raça de Adão já pensou mundo todo quem sabe isso quem ensina isso ninguém praticamente ninguém você não vai ouvir isso aí pode ser que agora no finzinho com a graça sendo restaurada na nossa vida vai alguém ensinar essas coisas mas essas coisas não se ensina se ensina que a pessoa está debaixo de condenação né e ele diz porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores assim pela obediência de um muitos serão feitos justos seria bom que fossem todos né não seria bom Deus quer que todos os homens se salvem e que venham o conhecimento da verdade mas os homens hoje estão caindo fora cada um para o seu sistema de religião de morte porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores assim pela obediência de um um Jesus Cristo muitos serão feitos justos veio porém a lei para que a ofensa abundasse mas onde o pecado abundou superabundou a graça ó aonde está o pecado em abundância a graça vem e cobre passa por cima é maior você ainda pensou a pessoa pode falar pastor é que ele falou anteriormente e você viu que a graça vem e ela ela passa por cima ela cobre ela não vem rasinha batendo na testa ela cobre muito maior nós pregamos muito mais a condenação do que a graça bom eu nesses anos que eu preguei eu preguei mais a condenação o juízo do que a graça a graça é dada a quem não merece é dada ao desgraçado ao homem que está na sarjeta que a sociedade não quer saber que a mulher não quer mais que a família não quer nem ver nem a mãe quer tem mãe que jejua e ora para matar para morrer o filho de tanta tranqueira que é mas se isso não acontecer antes Deus vem e cobre o camarada e faz dele um pregador da palavra uma testemunha fiel do Senhor pode falar a demonstração da graça é daqueles ladrões na cruz né e o ladrão que Jesus falou hoje estarás comigo no paraíso ele estava repreendendo o outro dizendo mas nós nós merecemos morrer meu mas esse nenhum mal fez e ele falou lembra-te de mim quando entrares no teu reino ele falou hoje mesmo estarás comigo no paraíso ó levar uma tranqueira dessa pra lá já levou lavou purificou no sangue derramado ali da cruz veio porém a lei para que a ofensa abundasse quer dizer a ofensa abundou com a lei mas onde o pecado abundou superabundou é bom marcar né irmãos eu estou riscando né quando a gente vai ler de novo tá tá meio riscado fica fica assim mais claro pra você ver né ele diz assim para que assim como o pecado reinou na morte também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor que coisa linda para que assim como o pecado reinou na morte desde Adão até Moisés e de Moisés também porque a lei não não arrumou ninguém e agora nessa dispensação dessa graça tão maravilhosa nós como igreja temos deixado escapar da nossa herança e a herança dos outros que nós podemos levar a Cristo sabe irmãos essa palavra da graça é esse novo conceito essa nova aliança é uma que se falou é uma bomba mesmo no meio das trevas é para arrebentar as obras do diabo como Jesus falou para que assim como o pecado reinou na morte irmãos é muito grande isso também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Cristo nosso Senhor depois ele fala que diremos pois capítulo seguinte mas eu vou ter dó dos seis eu vou parar tá frio mas ele diz que diremos pois permaneceremos no pecado para que a graça abonde de modo nenhum nós que estamos nós que estamos mesmo tá morto mesmo nós que estamos mortos para o pecado como viveremos ainda nele é um absurdo é um absurdo né a igreja vivendo na prática do pecado juntamente com os ímpios quando a igreja é uma nação nova é um povo novo é um povo nascido de novo é um povo feito de novo pela graça e pela misericórdia do Senhor pai amado nós queremos dizer muito obrigado por essa noite tão especial em que podemos com os nossos olhos contemplar a grandeza da tua graça esse dom da graça dado de graça para quem não tem mérito nenhum pai muito obrigado por essa obra realizada por nós há dois mil anos atrás e que nós temos como um tesouro encoberto eu te peço pela tua graça que o Senhor abra os olhos do entendimento dos nossos irmãos nesta igreja pois a tua palavra declara em 2 Coríntios 4 4 que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo que é a imagem de Deus pai amado que nesta hora o Senhor possa estar abrindo os olhos de muitos irmãos para adentrarem a essa abundante graça que é dada a cada um de nós de graça pela graça pelo teu filho Senhor Jesus Cristo pai muito obrigado por essa obra consumada em nosso favor te louvamos pai agradecidos pelo teu filho Senhor Jesus Cristo e é no nome dele que nós dizemos muito obrigado amém graça e paz queridos